Os casos que ganham os noticiários são graves. Apesar de a lei estar mais rígida, o número de casos de embriaguez ao volante não para de crescer. Este ano, foram registrados 266 casos de pessoas que foram presas por dirigirem bêbadas. No mesmo período do ano passado, foram 158. O aumento no número de prisões é de 108 casos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, nas estradas que cortam o estado, 748 flagrantes já foram registrados em 2019. Para a delegada titular da DICT, o aumento é porque cresceu também o número de abordagens. Estamos agora trabalhando com um índice maior de inquéritos em que as pessoas foram abordadas conduzindo o veículo embriagado. Isso se deve às ações que a Polícia Militar tem realizado de blitz da balada responsável e que tem, de consequência, prendido mais pessoas. No último domingo, um homem bêbado estava com outras três mulheres em uma caminhonete quando o veículo saiu da pista e caiu em uma ribanceira. Duas jovens morreram e uma ficou ferida. O homem foi preso e pelo teste de bafômetro ficou confirmado que ele tinha bebido. Linvaner Garcia de Oliveira, de 32 anos, tem passagens por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Outros casos que ganharam repercussão chamam a atenção para a falta de responsabilidade do motorista. Em novembro do ano passado, um homem foi preso por atropelar uma senhora de 69 anos. Ela teve fraturas por todo o corpo. Em 2016, Jéssica Correia, de 25 anos, morreu em um acidente causado por Hélio Ferreira. Ela estava pilotando a moto na faixa da esquerda e foi praticamente varrida pelo carro de Hélio. Ele estava bêbado. É biologicamente comprovado. O álcool diminui os reflexos. O condutor embriagado está bem mais propenso a se envolver em acidentes graves. E isso, para se evitar isso, exige-se apenas uma mudança de comportamento, uma maior conscientização.